Dá uma olhada nessa história. Uma mulher, servidora da Guarda Civil Metropolitana, foi presa na companhia do marido três dias depois do casamento. Ou seja, o casal tinha se casado há três dias. Os dois foram abordados por policiais militares em um carro. Nesse carro, os policiais encontraram drogas. A Larissa Dourado vai contar a história pra você. Uma lua de mel que terminou na cadeia. A mulher presa faz parte da Ronda Ostensiva Municipal, um grupo especializado da Guarda Civil Metropolitana. Ela estava com o marido dentro deste carro branco. Eles foram parados em uma das ruas da capital. E dentro do veículo, equipes do choque encontraram porções de maconha que seriam para a venda. Ela foi autuada pelo crime de tráfico de drogas, está à disposição da justiça. E agora vamos aguardar aí os tramos da Polícia Civil, da nossa Corregidoria e da Justiça também. Segundo informações de colegas de farda, a agente estava na Guarda há 18 anos e há sete meses entrou para Romu. Já o relacionamento amoroso era recente. Ela estava casada há três dias com o homem que seria o dono da droga. Agora, a servidora pública e o marido podem responder pelo crime de tráfico. Ela pode ser afastada do serviço até a conclusão do inquérito. Não estamos aqui nem condenando nem absolvendo. Será dado aí todo o direito da ampla defesa, mas não compactuamos que nem o desvio de conduta, seja ele dentro ou fora do trabalho. Vamos aguardar os fatos e assim que tudo estiver esclarecido, saberemos aí o final dessa história. A priori, fica à disposição da Polícia Civil, da Corregidoria e do Judiciário.